Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui trazendo para vocês mais uma exploração, mais uma lenda nova. Top, hein Thaís? Isso mesmo, Thiago. Pessoal, estamos aqui em um sítio. Cara, se liga só, mostra aí Thaís, uma casa aqui. Uma casa. Um celeiro. E aqui tem um celeiro, aqui atrás da bananeira. E ali outro celeiro, né Thaís, eu acho que deve ser um barracão. Pessoal, e aqui tem uma história muito triste e muito assustadora. Aqui nesse sítio, pessoal, foi nos passados que morava uma família. Morava o homem e a mulher dele. E eles tinham 15 filhos, cara. Eles moravam todos aqui nessa casa, 17 pessoas, né Thaís? E disse que um desses filhos, ele, cara, ele dava muito trabalho para os pais dele. Diz que ele era tentado, ele fazia arte o tempo inteiro e o pai dele não aguentava. E ele pegava e prendia o filho dele no celeiro. Agora, eu não sei se é aqui, no barracão, onde é, né Thaís? Diz que ele prendia no celeiro. Eu não sei se os dois é celeiro. Eu sei que isso aqui parece um celeiro, né? Sim. A gente não entrou ali ainda, eu vou me entrar junto com vocês. E numa dessas vezes que o pai prendeu o filho dentro do celeiro, na hora que ele foi buscar o filho de tarde, no final do dia, que ele acabou o serviço, que foi buscar o filho dele, disse que o filho dele estava pendurado pela corda. O filho dele se enforcou no local. Cara, que dó, hein Thaís? Triste, né Thaís? Que dó. Imagina. Deus me lê. Diz que o pai ficou revoltado com ele mesmo, né Thaís? Diz que o pai começava a se bater. Diz que foi a coisa mais feia. O pai não ficou muito bem depois, né Thaís? Não, o pai ficou meio perturbado também. Acho que a pressão na cabeça dele de ver o filho daquele jeito, ele se sentiu ocupado, que numa parte foi, né? Ele disse que ele se batia, se arranhava. Ele disse que queria morrer também. Acabaram se mudando todos daqui do local. O local ficou abandonado. A casa, pelo que falou pra gente, é lacrada, né Thaís? A gente vai ver se a gente consegue entrar dentro dela. E vamos ver o local aqui. E a gente vai estar voltando à noite pra fazer a investigação sobrenatural aqui nessa fazenda, no celeiro assombrado. Eita, é isso. O que você achou desse local, cara? Sim, isso, né Thaís? Vamos entrar aí pra dentro pra conhecer o lugar melhor. Vamos entrar lá? Vamos. Pessoal, eu peço pra vocês deixar muito like, se inscreve no canal pra quem não for inscrito. Também verifica se o sininho das notificações estão ativos pra você estar recebendo todos os vídeos que a gente posta aqui no canal. E fica ligado também lá no meu canal principal, que é o Thiago Furacão, que a gente vai voltar aqui de madrugada pra fazer a investigação sobrenatural. A gente vai voltar aqui às 3 horas da manhã pra ver como que é o local, né Thaís? Isso mesmo, Thiago. Bora lá? Vamos lá. Então bora, pra mais exploração. Thaís, vamos dar uma olhada e ver se essa casa tá aberta? Vamos, Thiago. Bora lá. Vai ser uma casa bem grande. Uma casa bem grande. Por baixo de quem entra, ó. Pula aí, pula. Não dá pra gente subir. Trancada. Tá trancada? Trancada. Vamos ver se tem alguma outra porta aqui. Aqui tá bem limpo, né Thaís? Tá bem limpo. Igual as plantas. Provavelmente quem arrendou o local aqui, eles guardam alguma coisa, né Thaís? Trancada. Trancada. Realmente, falaram pra nós que a casa ia tá fechada. Falaram pra gente que a casa ia tá lacrada. A gente... A gente ficou sabendo da história, conversamos com os vizinhos aqui. É... O vizinho falou que poderia gravar, né? Sim. A Nali, que a casa estaria trancada, mas onde tudo aconteceu, falou que era aberto. Ainda falou assim... Falam que o celeiro é assombrado. Ainda ela falou assim, mas como que vocês têm coragem? A gente explicou, né Tiago, o nosso trabalho? É. Ela falou, vocês é corajoso, hein? Vocês vai ter coragem ir lá? Falei, não só ir lá agora, como eu quero voltar aqui de madrugada. Aí ela falou, vocês é louco. Tem uns sítios agora, tudo ali, né? Sim. Aqui é o quê? Cara, olha isso aqui tudo. Sim, isso, né Tiago? E foi aqui, gente, que tudo aconteceu. Ah, tem um barracão. É, um barracão. Galera, eu vou falar pra vocês aí, os pernilongos tá... Tá atacando. De manhã, olha. Licença. Licença. É uma balança. Não é calcinista isso? Sinista, né? Vamos olhar um charpado. E é grande esse barracão, cara, olha. Daqui lá no fundo dá quantos metros, hein? Então, que lindo. É grandão, né? Será que eu quero tipo um... é... apanhar a cavala, alguma coisinha? Então, eu não sei, pessoal, quem souber pra que eu quero esse barracão. ó, bastante coisinha. Balazes, coisas... O que é isso? Parece que caiu na sua frente, é pedra? Parece, caiu, não parece? Parece. Credo. Ali tem uma porta. É o menino? Todo sinistro, ainda é isso. Claro que foi aqui, talvez ele tava pendurado assim, né? Então, mas parece que era lá, Tiago, foi falar do celeiro, não sei se esses aqui, você viu? Lá no fundo, não tem nada. Tem nada, aqui tá tudo cheio de mar. Vamos descer lá embaixo? Vamos. Pessoal, a gente vai descer lá na outra parte ali, que ali tem mais caro de celeiro, né? Não sei se esse aqui também era um celeiro, ou era um barracão. A gente tem que vir de noite investigar, ver se era aqui ou se era lá. A gente acha que é naquele ali. É, a gente vai vir investigar, pessoal, e vamos ver se realmente o local é assombrado, que nem falaram, né, Thaís? Sim. A casa, olhando pra ela, é assustadora pra fora. E tá todo abandonado essa parte do sítio aqui, né? Todo abandonado. Ó, pode ver que o mapa aqui tá até... tem uns negócios ali. Só que tu entra por aqui ou naquela porta que a gente viu ali, deve estar. Eu acho que ali pela frente, né, pra estar o albergue? É. Imagina, Tiago, uma família com 15 filhos. Nossa. Eles moravam em 17 aqui nessa casa, pessoal. Imagina. Como que faz que tudo este filho com um pé de banana? Vários pés de banana, né? Olha a maneira aqui, galera. Muito bom. Por aqui que entra? Será? Ah, tem a porta ali, tem outra lá. licença. Nossa, que susto, né? Licença. Ui! O que é isso? Não faço ideia. Olha aí. É escuro aqui. Eu acho que é aqui mesmo, Tiago. Será que tá durado por aqui assim? Sei lá. O que que é aí? Caralho, meu Deus. Ah, aqui era um banheiro, cara. Ah, ele tinha até banheiro pra ficar aqui, Tiago. Nossa, então era aqui mesmo que ele ficava. É, porque o pai trancava ele, ficava o dia inteiro. O pai que deve ter construído isso, ó. Ali naquele canto deveria ter uma patente. Nossa. Sinistro, hein, Tiago? Licença. Extrato de cama? Será que tinha cama aqui? Não sei. Que estranho. Tem umas tomadas, garrafas. Foi falar pra nós que ele só ficava durante o dia aqui. Vai estar estranho isso aqui, um banheiro, um estrado de cama. Será que ele dormia aqui? Então. O que que é? tem uma entrada aqui? Mostra aí, aquela porta. Nossa, Tiago, que sinistro, cara. Tá me dando mais medo ainda. O que é? Olha isso aqui. Tento. Vai lá. Cheiro ruim. Lúcio. 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 Parece que ali em cima tem alguma coisa, porque aqui tem um forro, lá de fora eu tinha visto uma janela. Será que tem escada para subir lá em cima? Não sei. Ela é toda arrepiada aqui dentro, cara. Olha. o morcego passou rasgando aqui perto de um. Ui, Não meia para cima, não. Só meia assim. Ó. Tem uns vidros ali, olha. Na onde? Ali, ó. Tá vendo? Nossa, tem medo. O que será que é? estranho, parece que tem coisa preta ali dentro. O que é isso? Não sei. Olha o malata ali também. Ai, Tiago, você vê que tá estranho, cara. E tá Didi, tá mó escuro aqui dentro. Você viu? O morcego tava sendo rasgando. Nossa, passou rasgando. E aqui? Ixi, tem cheio de morcego ali dentro. Vou nem entrar. Nossa, tem condições, gente. Vou entrar só com a câmera assim, ó. tem muito morcego. Olha lá, tá vendo? Nossa senhora! Ele veio de frente comigo, velho. Sério? Uhum. Bom, vamos sair daqui. Bom, eu acho que é isso aqui, cara. Eu acho que é isso aqui. Tá muito morto, não vai dar pra sair não. Vamos olhar ali de frente que eu vou uma janela lá em cima. Na hora que nós passamos de cá. eu acho que é o celeiro, eu também acho que é aqui. Aquele banheiro ali agora, fi. Ah, falei que eu tinha visto esse negócio lá em cima, amor. Tá vendo? Nossa, é mesmo. Tem uma porta lá em cima. Uma porta, uma janela, não sei o que é aqui. mas não tem acesso lá em cima, né? Ah, parece que não. Estranho, o que você achou do local? Nossa, eu achei muito sinistro. Ali dentro, eu fiquei tudo arrepiado, cara. Deu um arrepio. E aí, vai querer voltar à noite? Claro, vamos ver, vamos investigar. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. O local aqui, cara, vocês tinham que estar aqui pra vocês sentirem como que é o clima ali. É pesado pra caramba, né, Taís? Sim. Fiquei tudo arrepiado. Não sei se fui aqui nesse celeiro que tudo aconteceu, mas é muito estranho por ter um estrado de cama ali, um banheiro no celeiro. Cara, é sinistro. No local ali, o clima é muito pesado, muito assustador. E a gente vai estar voltando aqui às três horas da manhã e vamos investigar, né, Taís? Ver se realmente o local é assombrado. Comenta aí se vocês querem que a gente volta à noite, pessoal. É isso aí, deixa muito comentário, não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal pra quem não foi inscrito, ajuda a compartilhar, pede pros amigos se inscrever pra gente crescer cada vez mais esse canal, pra gente chegar a bater a cem mil logo nesse canal aqui, né, Isso mesmo, é nossa meta, né? A nossa meta é bater cem mil o mais rápido possível aqui nesse canal e eu conto com a ajuda, com a sua ajuda pra gente fazer essa conquista de bater os cem mil. Até a próxima, tamo junto, é nóis, falou, fui! ee,